Música 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 Matheus, vem cá Música Música Esse trocadinho... Ah, gente, nós trouxemos a todos... Simba! Tchau, tchau, tchau. Abre o teu troco. Pode ser. Tchinguinho. Eu quero um samba feito só pra mim. E me acabar de virar, me espalhar. Eu quero a melodia feita assim. E quero um samba, quero um samba. E quero um samba porque... No samba eu sempre vou. E acabar de virar, me espalhar. A noite inteira até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba, quero samba Porque no samba eu sei que vou Me acabar de raiar A noite inteira até o sol raiar Ai, quando o samba cai Eu vivo tristão Ai, melancolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba Quero samba porque no samba eu sei que vou Me acabar de raiar A noite inteira até o sol raiar Eu quero, eu quero, eu quero samba Dentro do sol pra mim Pra me acabar de raiar Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba Quero samba porque no samba eu sei que vou Me acabar de raiar A noite inteira até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai, melancolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba Quero samba porque no samba eu sei que vou Me acabar de raiar A noite inteira até o sol raiar A noite inteira até o sol raiar Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba Quero samba porque no samba eu sei que vou Me acabar de raiar A noite inteira até o sol raiar A noite inteira até o sol raiar A noite inteira até o sol raiar É uma noite inteira até o sol raiar Vamos, gente, é bom demais Que swing, rapaz Obrigada.